Olá pessoal de casa, você que nos acompanha no quadro Solidariedade, eu estou aqui com a Dona Adalva. A Dona Adalva é uma pessoa muito simples, ela mora aqui no Jocaf e ela tem uma menina especial e precisa muito da nossa ajuda. Por isso que a gente veio aqui. Tudo bem com a senhora, Dona Adalva? Tô. Meio triste que meu filho tá no hospital, né? A senhora tem uma filha que tá internada no hospital? Tenho, tá internada, hoje tá com nove dias. Tá internada lá no hospital. Ninguém nem sabe quando ela vai sair de lá, porque ela tá com as pernas, uma perna do lado direito dela, tá tudo ferido, cheio de ferida, até a sola do pé. E eu tô precisando de ajuda, né? Porque ela era meu braço direito em casa, aí preciso da... E qual o problema dela? O que aconteceu com ela, Dona Adalva? Eu não sei, minha irmã. O médico não sabe o que deu. Uns falam que é problema de veia. Eu não sei. Não sei. A senhora não sabe, é o certo. Não sei o certo, não. Gente, olha, Dona Adalva, além dessa moça que tá internada, ela tem uma menina, ela tem 24 anos. A Ana, né? Eva Paula. Eva Paula. A Eva Paula. A Eva Paula, eu entendi Ana Paula. Eva Paula. A Eva Paula, ela é uma menina que, ela é especial, ela vive em cima de uma cadeira de rodas e ela não tem, ela não fala, ela não tem noção de nada que acontece em volta dela. Então, além de tudo, a gente precisa de fralda geriátrica, não é isso, Dona Adalva? Flauda, roupa de cama, quem puder arrumar roupa de cama, flalda, babador, porque ela tá ali toda molhada ali, ó. Pode olhar que o babador dela ali tá todo molhado. Ela precisa de especial, cuidados especiais, né? E eu não tenho condições agora, eu recebo um salarinho da si mesma, meu esposo morreu, eu pago o empréstimo e o dinheiro que eu recebo não dá pra nada, pra nada. Eu tomo remédio caro, ela também toma remédio, remédio controlado, o remédio dela, muitas vezes, não tem na farmacinha, mas a gente tem que comprar tudo. O remédio meu, o remédio dela. E eu tô precisando de ajuda, tô pedindo ajuda aos irmãos, né? Aí a irmã Luciana, vou voltar a me ajudar, eles tão sempre me ajudando, o que eles podem, né? Eles também são fracos, mas sempre eles tão... Sempre participando e ajudando. Sempre participando e ajudando. Pessoal de casa, quem puder nos ajudar, quem puder participar do nosso programa, da forma que você puder, o nosso telefone é o 3373 2000, o nosso WhatsApp 99692 0202. Você pode participar e nos ajudar.